E praticou injúrias raciais contra uma vizinha no centro da cidade de Boa Esperança é considerado foragido e o mandato de prisão foi emitido pela justiça. Show! Põe no ar! Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 53 anos vai responder pelos crimes de injúria racial. Ainda de acordo com a polícia, ele teria praticado 5 crimes em 2 dias contra 3 vítimas. As penas podem passar dos 10 anos. No boletim de ocorrência é citado que o dono do imóvel teria enviado uma mensagem pedindo ao suspeito que abaixasse o volume do som e tentasse acalmar os cachorros porque isso estava atrapalhando uma vizinha. O homem então teria ficado insatisfeito com as reclamações, ido até a casa da Keila e cometido as ofensas. A vítima contou que as denúncias teriam sido feitas por outros vizinhos, mas o autor afirmava que teria sido ela. Ceia, macaca, vamos mostrar para a polícia? Vou mostrar. Quando ele veio falar comigo, ele chegou no meu portão, eu falei para ele, o senhor está brigando com a pessoa errada, eu só quero que o senhor coloque a minha placa de volta. E ele começou aqueles insultos, eu só pensava, Deus, eu não vou perder a minha razão com uma pessoa dessa, porque eu ia discutir com uma pessoa daquele jeito. O suspeito ainda jogou um vaso de planta na mulher. O senhor está assustando a minha filha, o senhor está assustando a minha filha, a minha filha é só uma criança, ouviu? Começou a agredir, jogou um vaso aqui em mim, a parede está toda suja de terra, chegou, pegou aqui em mim, ele jogou o vaso, aí foi quando eu pulei para dentro, aí eu comecei a falar para ele, você está assustando a minha filha, ele está assustando a minha filha, a minha filha chorando, aí eu fechei a porta. A polícia militar foi acionada, o autor, a vítima e uma testemunha foram para a delegacia, foram ouvidos e liberados. O suspeito falou aos policiais que as falas dele foram para se defender das falas da vítima. Segundo a polícia civil, o homem ainda contou que tinha provas de que seria a vítima desse caso, só que no dia seguinte, a polícia civil verificou as provas do caso, e com isso, o mandado de prisão foi expedido. O homem é considerado foragido da justiça. O autor cometeu um crime, um crime hediondo, um crime ridículo, e ele será, sim, responsabilizado nos termos da legislação. Keila chegou a sair da casa com a filha de 4 anos. A garota ficou traumatizada com a cena. Espero justiça, espero que ele pague pelos crimes que ele cometeu, eu espero que ele seja preso, que ele responda criminalmente, porque eu não sou advogada, mas eu conheço leis. Keila, pode contar com a gente aqui, viu? Parceiro, o único erro do Brasil é porque esse homem, ele já estava na mão da polícia, aí liberaram ele. É culpar o delegado? Não. Infelizmente tem que seguir o que está no papel, e o nosso papel foi escrito naquela, naquela, na pena ainda, as leis nossas. Não lembra na pena? Já escreveu na pena ainda, na cadeia de pena? Eu sou dessa época. Entendeu?